Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Entre a Dor e o Amor Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Railene Borges Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho Música Bálsamo Consolador Jesus nos ofereceu muitos tesouros, ensinou-nos que éramos todos irmãos e o tesouro da solidariedade se estendeu de criatura para criatura libertando-nos da moeda falsa do egoísmo para a moeda verdadeira da fraternidade Jesus nos ofereceu o bálsamo da consolação a nos dizer que aquele que sendo realmente pecador e errado ainda assim tem a chance de crescer, de progredir e de se renovar Ele nos ensinou ainda mais que jamais em qualquer situação atirássemos a primeira pedra porque as nossas mãos não foram feitas para apedrejar nossos lábios não foram feitos para ferir Jesus nos ensinou a usar o verbo amor ensinou-nos a usar o olhar com brandura mas também com severidade quando necessário e até com rispidez na defesa do que seja nobre e digno porém para cada situação existe uma medida e ele nos ensinou para todas as situações usar uma medida de luz a inferioridade estará sempre em nós porque o mestre em tudo que ele nos legou em tudo que ele nos ensinou existem sérias advertências existem doces ensinamentos e existem diretrizes para que jamais caiamos mas que aprendamos sempre na caminhada a servir, a amar sem exigir, a esperar com fé O A O O O A CIDADE NO BRASIL